Parabéns para o técnico Ramon, porque teve a inteligência e as surpresas que surpreendeu todo mundo ao colocar o Felipe Basso, o Pikachu e o Ribamar num jogo onde o Vasco precisava do resultado, precisava de ganhar e entrou para empatar, sem vontade, sem coração, sem alma, sem jogadores que merecem estar dentro de campo por qualidade, e aí qual que é o resultado final? É a desclassificação da Copa do Brasil e o prejuízo financeiro que fica, porque a gente sabia que esse time, ser campeão da Copa do Brasil seria difícil, poderíamos até chegar para um campeonato de mata-mata, tudo pode acontecer, menos a previsibilidade de um técnico covarde que não tem coragem de colocar quem está melhor dentro de campo. Colocar o Neto Boyz com 5 minutos para acabar o jogo é uma baita de uma sacanagem. Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama, o clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Flávia de área! Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí o Vascaína do Cerrado, mesmo com a eliminação eu conto com o seu like, eu acho que o meu vídeo aqui tem chegado, meu protesto tem chegado a vários vascaínos por causa da sua ajuda, por causa do seu like, e você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, estamos juntos, um dia triste, mas previsível, um dia onde as coisas não deram certo, porque elas foram programadas para não dar certo. Quem já ouviu falar aí da Lady Murphy, se alguma coisa vai, você organiza alguma coisa para, ou se tem uma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Como é que você pega um time que precisa do resultado, precisa entrar com uma postura diferente, precisa ganhar o jogo, precisa meter dois gols, e entra com o Felipe Basso e a Pikachu, os dois piores jogadores do elenco, os piores jogadores do elenco dentro de campo, e aí me coloca o Ribamar, e fora isso os outros todos, o time apático dentro de campo, o Tales, Henrique, enfim, um time que não teve a ambição de ser campeão, como diz aí o Castan no jogo contra o Goiás. Culpa do técnico Ramon. Ele é o comandante, ele deve botar a cara e dizer, eu fui o culpado, eu fui quem escalou o Vasco errado, eu que fiz o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil, com a minha teimosia, com a minha vontade. Parabéns que você não perdeu o grupo, né? Pelo menos aí você tem aí agora um grupo unido, forte, né? Legal, bacana. Mas você perdeu o campeonato. Você desceu já pra quinto lugar no campeonato brasileiro, vem jogando mal já, a quarta derrota seguida. Vai aí encarar uma sul-americana dessa forma, vai sair também, porque foi burro, foi teimoso, e muitos torcedores do Vasco ficaram passando pano. Ah, porque o Pikachu merece. Por quê? Por que o Pikachu merecia ser titular? Ah, porque uns falavam porque o Tenório não tava maduro o suficiente. Maduro tá o Pikachu pra entregar o jogo como entregou lá contra o Curitiba. Outros falando que, ah, ele tem serviços prestados ao Vasco. Serviços prestados ao Vasco tem o Roberto Dinamite, o Romário e o Edmundo. Nem por isso eles estavam em campo hoje. Futebol é o melhor momento. É a meritocracia. Você não pode jamais escalar um jogador com medo de perder o grupo. Felipe Bastos, Ribamar, são jogadores pra ganhar campeonato? São jogadores pra ganhar algum jogo? Time medíocre. Ele conseguiu fazer o time do Vasco virar um time medíocre. Porque o Vasco tem sim peças boas. Botar o Neto Boss faltando cinco minutos pra acabar o jogo é tirar onda com a cara do torcedor. Precisa do resultado. Botar fogo um time fraco, covarde. Aliás, covarde não, covarde o time do Vasco. Foi fraco, mas inteligente o Botar fogo. Por que que não teve a coragem de botar o Neto Boss como titular? O Catatau antes, então? Por que que não entrou diferente? Por que não botou o Marco Júnior no início do jogo? Por que não colocou o Tenório de lateral ou o Carlinhos pra fazer aquela função? Porque é um técnico que não tem condições de ser técnico do Vasco. Vem pecando em muitos aspectos já faz muito tempo. Mesmo quando o Vasco vinha ganhando, ele já havia cometendo vários erros e eu vinha alertando isso aqui desde lá do início, como tava o Oba-Oba aí e quem acompanha o meu canal sabe disso. Vai entender o que eu tô falando. Desde quando estava o Oba-Oba de o Ramonismo, o melhor time do Brasil, vamos ganhar tudo, eu tava baixa bola. Primeiro a gente brigou pra não... Primeiro a gente passou o nível de não brigar pra não cair. Agora, brigar pra ser campeão de tudo ainda é muito distante. Muito distante. A realidade é diferente. E a diretoria omissa precisava sim reforçar esse time. Desde o início eu tenho falado, precisamos de um meio de campo, precisamos de um lateral direito, precisa de um volante, precisa de um atacante. Não dá pra viver de cano e depois ribamar pra entrar no primeiro ou no segundo tempo. Não dá, não dá. Foi previsível o que aconteceu hoje. Foi muito previsível. Tem aí, eu entrei no Instagram, quando eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, eu tô tentando me acalmar, você vê que eu tô quase sem voz, de tanta raiva que eu passei. Desde quando eu vi a escalação do Vasco, eu sabia que ia dar merda. A capa que eu fiz pro vídeo, eu fiz antes de começar o jogo. Pra você ter uma ideia. No meu Instagram, se você for lá, arroba Vascaína do Cerrado, você vai ver a mensagem que eu deixei lá 20 minutos faltando pro jogo. Que o Vasco, que o Ramon estava sendo covarde, entrou com o time errado, e ele entra com o time errado, cansa o time no primeiro tempo, e depois mexe o time errado. Botar o Neto Bois no final do jogo, foi pra mim, pra fechar a tampa do caixão. Então, o Vasco perdeu, porque não teve coragem, e competência, pra agredir o Botafogo, e entender que a gente precisava do resultado, e não ficar trancado lá atrás, jogando com o Henrique de terceiro zagueiro. O Vasco precisava ser ousado. O treinador Ramon, tudo bem, começou um trabalho bacana, ele tem que aprender a ler o jogo, a mexer, a entender o que que passa dentro de campo. Coisa que o Paulo Autuori fez, quando ganhou do Vasco. Coisa que o Paulo Autuori fez, quando perdeu do Vasco. Porque não merecia ter perdido aqueles 3x2, o Botafogo meteu bola na trave, o goleiro Fernando Miguel salvou o Vasco de uma derrota, ali no Campeonato Brasileiro. Já ali no Campeonato Brasileiro. Porque o Paulo Autuori, mudou o jeito do Botafogo jogar, e assim ele classificou na Copa do Brasil. Hoje ele jogou o suficiente para se classificar. Ele sabe que o time dele é limitado. Segundo tempo segurou a onda e viu que o Vasco era um time improdutivo dentro de campo. Agora eu quero ver os torcedores que vêm aqui defender o Iago Pikachu, o Felipe Basso e o técnico Ramon. Durmam com uma eliminação para ver se a gente aprende a ter vontade, vergonha na cara e coragem. O treinador precisa de ter pulso, coragem. Bota as porcaria dos jogadores que não estão jogando no banco. Seja homem. Não seja amiguinho de jogador que você vai morrer abraçado. Vai sair do Vasco e não vai para outro clube, não. É Série B, é Série C, acabou. A oportunidade da vida ele está tendo agora. E o medo dele é de perder a porcaria do grupo. E assim está perdendo os campeonatos, está perdendo jogos no Campeonato Brasileiro, porque não tem coragem. Então, é isso aí. Vamos dormir com uma eliminação, mas vamos ver se a gente acorda com vergonha na cara, vamos ver se aprende com os erros, porque o técnico Ramon, eu vejo que é um cara que não aprende com os erros, não observa os jogos do Vasco e não tem aí coragem, humildade, sei lá o que é que você pode deixar de qualidade aqui para o técnico Ramon para poder mudar o time do Vasco e ter ambição de ganhar os jogos e ir lá para o Bem Amigos para dizer que propõe o jogo, que bota cinco caras no ataque, joga num esquema com três atacantes que não criam, que não criam. O Cano joga isolado. O time é uma ilha no meio de campo. O Benito se mata sozinho, o Andrei se mata sozinho. Então, é isso aí. Deixa a mensagem aqui que você achou do jogo, o que você acha do técnico, do trabalho do técnico Ramon, do que o Ramon fez para essa partida e dos jogadores que têm sido titular do Vasco com muita, mas com muita falta de mérito e critério. Um grande abraço para você, fiquem com Deus, uma ótima noite e saudações vascaínas. e saudações. Obrigado.